E olha só isso, gente, que situação crítica e preocupante. Famílias grandes em barcos pequenos, com pais, filhos, avós, sobrinhos, todos dormindo juntos no mesmo cômodo. É, e não é porque eles querem não, é porque são famílias de baixa renda. Pra completar esse cenário, em muitos casos, os moradores não contam sequer com o fornecimento regular de água e tratamento de esgoto. Aí fica difícil, né, manter as regras de higiene que a gente tem sugerido tanto. A Record TV entrou em favelas de São Paulo, encontrou milhares de famílias com muito medo do coronavírus e também do desemprego. Na maior comunidade de São Paulo, o isolamento social passa longe da realidade. Em Heliópolis, na zona sul da cidade, vivem cerca de 200 mil moradores. Álcool em gel por aqui é artigo de luxo. Nem todo mundo consegue ter, mas quem compra, tira da boca. Dona Osvânia contou à equipe da Record TV que pagou 30 reais pela embalagem. Com 30 reais que a senhora gastou em álcool gel, a senhora compraria o quê? Deixou de comprar o quê? Nossa, frutas. Comida, né? Com certeza. Em tempos de quarentena, o recomendado é evitar aglomerações. Em São Paulo, o movimento já está bem menor. O comércio não está funcionando e apenas os serviços essenciais são autorizados nesse momento de crise. Mas pra quem não tem alternativa, a vida segue normal. Tem gente que, até dentro de casa, está correndo riscos. Nas comunidades, os espaços são apertados. Em cada sobrado, vivem famílias de até oito, nove pessoas. Até mesmo do lado de fora, existe o perigo. Vielas estreitas colocam os vizinhos perto uns dos outros. Quarentena, isolamento, sem condição. Tem condição porque um passa pela porta do outro. Se o vírus estiver aqui hoje, então, assim, todo mundo vai se contaminar porque o espaço acaba sendo um só. O repórter investigativo, Rayan Cardoso, percorreu outras duas comunidades da Zona Leste de São Paulo. A gente está entrando aqui agora na comunidade Vila Sílvia e a gente vai mostrar como é que está a situação em tempos de coronavírus aqui. Entre os moradores, falta de tudo para enfrentar a pandemia. Como vocês estão vendo, aqui é uma comunidade carente. A gente está precisando de máscara, de gel. Minha senhora está com medo do coronavírus? Muito. Sabe por quê? Porque na televisão passa que está atacando mais os idosos. Por aqui, existe um outro tipo de isolamento. Eu tenho visto que o governo se preocupa em várias coisas e esqueceu de se preocupar com as comunidades. Os moradores têm medo de que o vírus se espalhe pelas comunidades. Mas essa não é a única preocupação. A saúde do bolso também tira o sono de quem já começa a sentir os efeitos econômicos da crise. A comunidade, muita gente trabalha informal. Ou seja, não tem de onde tirar nenhum tipo de rendimento. Como vai fazer para sobreviver, para comer? Essa é a grande preocupação do povo aqui dessa região. A Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo informou que vai fornecer aos moradores de baixa renda cestas básicas e kits de higiene pessoal e de limpeza.